Hoje este batalhão é enorme, fica a saber quando quiser, é só dizer ação. Action! Capítulo 1 Ele adorava Lacau e fabulava-a desmedidamente. Para ele fosse o sol nascendo ou não só o poento, Lacau era uma cidade que existia a preto e branco. Preto e branco. Se no meu tempo houvesse uma escola de cinema em Lisboa, eu teria hesitado muito se queria ser arquiteto, se queria ser realizador de cinema. E eu só tenho essas experiências de relação profunda, provavelmente com a arquitetura e com o cinema. Ah, é verdade. Não encontramos a torre dos funcionários? Se calhar já demoliram, mas está lá muito escondido, é? Este documentário está a ser um flop, porque o Manuel disse-vos que tinha aqui as coisas e afinal não tem nada a ver Macau. Já foi tudo demolido. Tem de se fazer um pouco de viagem no tempo. E o que estava é que o Manuel retomasse a ida para Macau, mas de uma maneira mais... Se eu tivesse que falar de Macau, prioritariamente falarei do meu trabalho. Então o fascínio por Macau é outro objeto, não é? O que está fugido pelo Macau é mais... É mais racionalizado. ... ...